Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Hopp, já sabe, já sabe, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal. Gente, ó, daqui 8 dias, né, daqui 8 dias, já 18, tá chegando aí, já, e a nova atualização do Warframe, tá, então fica esperto aí. Parece que esse Warframe vai ser bom, hein, beleza? Bom, hoje é segunda-feira, a gente vai dar uma olhadinha aqui em todos os NPCs aí, que tá à disposição aí, pra gente pegar alguns itens, tá, entre eles, você sabe que você me falou isso, né? Aqui, ó, vamos precisar de Garra de Patos, Garra de Patos, vou colocar, falei rapidinho aqui, ó, o Fragmento de Riven, e também Essência de Aço, tá, Essência de Aço, show? Então esses são os nossos itens, esse item aqui é o primeiro item aqui, tá, Garra de Patos, você faz o que? Você vem aqui, ó, em dúvida, você vem aqui em dúvida, ó, certo? Faz dúvida, mata o boss aqui, ó, deixa o jogo solo, faz o Mato Boss, tem Garra de Patos, show? Ah, uixi, sumiu o negocinho, eu fiz? Aqui, ó, depois o Fragmento de Rivens, tá, Fragmento de Rivens, você mata inimigos exímios no mapa, pode ser, ó, Missão de Sobrevivência vem bastante, tá? E esses de Aço, né, a gente vai ter que fazer o que? Liberar, abrir todos os planetas, fazer, rapaz, já piscando em azul, aí você faz, tá, já piscando aqui, até você liberar isso aqui, ó, Sanctum, E também, quando você tiver esse alertinho aqui em cima, tá, quando você tem a arbitragem, clica nele, aí ele mostra o que está faltando, show? Bom, o que a gente vai fazer aqui, ó, a gente vai aqui na terra, já vamos pegar o nosso Fragmento de Rivens aqui, ó, trocar no Vigilho de Ferro Então, toda semana, toda segunda, você vem aqui, ó, o menzinho aqui já, pega 30 Fragmento de Rivens, você pega 2 Rivens e também, por exemplo, vai pegar a curva, tá? Aí você pega suas curvinhas ali, e pena que não tem onde gastar, por enquanto, gente, não tem onde gastar, opa, subiu aqui, não tem, eita, tá escaladora a Proteia Não tem onde a gente está gastando o Fragmento de Rivens, né? Mas vai juntando, vai saber, com essa ideia, né? Ela mudou a atitude toda hora, então quem sabe a gente vai ter outros lugares aí, ó, então eu vou pegar aqui, ó, uso 10 desse, certo? 10 Fragmentos, por um Rivens aleatório, veio de Riffle, ó, não tem mais, tá vendo? Posso pro próximo aqui, compro, tá? Mas outro de Riffle? Caraca! E por aí também tu pega as nossas curvas Show? Ó lá, tá? Pra liberar esse NPC aqui, ó, tem, tem a crédito, não vale a pena isso aqui não, tá? Pra liberar isso aqui, vai jornada do Corrente de Reros, show? Bom, vamos aproveitar aqui também, ó, a gente vai lá em... nos dormitórios de Duveri E vou tocar a Garra de Patos, tá? Pra poder ver o que tem de interessante, né? Vem aqui, ó, você pode clicar em Duveri Dormitórios, ou você pode ir aqui em Zalimã, se quiser também, ó Vamos em Zalimã, Zalimã, dormitórios, mesma coisa, tá? Aqui é mais bonitinho, acho que tá um pouco... acho que dá pra se passear, não, não Dá pra decorar também, tá, gente? Quem tiver aí afim de decorar os seus aposentos aí de Duveri Não sei porque eles ficaram colocando isso Já tem a nossa nave pra decorar Aí a gente tem um cafofo aqui, ó, né? Tem um quartinho aqui, ó, eu pus uma decoração aqui só pra poder gastar uns trecos, tá? E aqui a gente vai fazer o quê? Vai falar com a nossa... É... Acrits, tá? Garra de Patos, a gente troca, ó Vamos ver a mercadoria Então é interessante que essa semana... tem um catalisador Legal, ó, né? Tem um catalisador 20 platininha, né? Não custa Aqui tá pedindo quantas Garra de Patos? 20 Duas vezes que você fizer na missãozinha lá no normal... uma horinha, vai, vou... Se você fizer de boa, cara, em uma horinha você pega isso aqui, tá? Eu... esse aqui ainda fico na dúvida Se eu pego... Eu de companheiro, né? Eu já tenho oito já e não abri nenhum Bom, o que vale realmente a pena é o catalisador As curvas, não, e aqui é luxo Tá? Porque por enquanto ele não tem... E eu tenho que pegar uns arcanos também, cara Bom, é isso aqui Então o que vale a pena que você venha aqui buscar É esse nosso catalisador Show? Eu agora vou... Ah, a gente vai fazer o seguinte Vamos falar sobre, né? A gente vai lá no Tenchim Lembra, né? Vou mostrar aqui a essência de aço A gente vai trocar a essência de aço Eu costumo agora abrir relíquias também no modo aço, né? No Steel Path, pra poder... Vem mais... Vem um pouco mais, né? Ó, vem aqui, ó No Sindicato da Sonave, aqui em cima Diversos Com clave neutro Vamos falar com o nosso... Tô com uma preguiça do... Do segunda-feira, cara Ai, segunda-feira tá brava Ai, não tem coisa pra fazer Rapaz, eu tenho que começar a fazer mais vídeos, né? Isso vai ser que tá difícil Eu tô com um monte de coisa Eu tô com um projeto de remar no Rio de novo E tá meio que... Tô mutuando minha vida, cara Mas creio que mais umas semanas aí Deve ser mais tranquilinho Eu volto a remar em setembro, né? Mas, assim, a preparação demora mais Vamos lá falar que... Ah, antes de mais nada Ó, depois que você tinha curiosidade Põe assim Dan.eco.br Tem o meu... Minha página pessoal e meu... Website, né? Quase ninguém usa, mas tem aí, tá? Bom, vamos lá Vamos conversar com o nosso amigo aqui da Inshim E vamos ver Honra do Percurso de Aço Que tema dessa semana aqui? Vou comprar um desse aqui, ó Eu sempre deixo 10 Eu deixava menos Mas agora eu tô deixando 10 Ai, que preguiça Temos aqui o quê? Kit Gun Não vale muito a pena, não Se eles deixarem um pouco mais forte, né? Aí tem uns bibelôzinhos aqui Mas no caso eu vou pegar mesmo Só o decodificador de rive aqui, tá? Você pega um rive que é meio chato De abrir Você usa ele Ou que você tem preguiça de abrir, né? Tá? Pode perceber aqui, ó Eu gastei... 20, 20, né? Ó, ele tem bastante aqui Aí que eu faço bastante Agora eu tô fazendo Abrindo relíquia com os meninos Na live Tudo com... Se esse de aço Abrindo... Não, não Abrindo... Aqui, ó Aí como você tava juntando Bastante Se esse de aço Eu tava antes só Eu tava farmando Mas sabe o que eu tô fazendo aqui agora? Eu venho aqui assim, ó Depois que você liberar todos os planetas aí Vai ter essa chavinha, né? Eu venho aqui, ó Dou preferência De abrir relíquia com os pessoal Em missões de sobrevivência Tá vendo aqui, ó? Eu faço isso aqui, ó Sobrevivência Tá vendo? Eu faço isso aqui agora Na boa, é mais interessante Que você pega um monte de relíquia aleatória, né? Aí eu prefiro fazer isso aqui Vou farmando, né? Aí fico farmando recursos também Mato o acólito E pego a ciência de aço Não é muito aqui, vem Vem duas ou quatro Já com o gatinho bufado e tal, né? Mas vale a pena Show? Bom Pra farmando tem Shin Agora é o seguinte, né? Lembrando que você tem aqui, ó Toda semaninha aqui Hoje é segunda-feira Já tem aqui um fragmento de Arconte Pra você tá fazendo aqui, ó Beleza? Ó Show? Temos aqui um vermelhinho Eu tenho mais chance Porque o samba passado não veio Famar Dental E eu tenho 40% de chance Tá? Antigamente, gente, ó Antigamente também aqui na Terra, né? Aqui no acampamento peregrino Tinha um fragmento de Arconte Com o nosso É... Calma, ele vai fazer Missãozinha tudo Missãozinha meio chata Porque eu confesso Aí eles tiraram daqui Agora tudo tá aqui, ó Todos os fragmentos Você vai só farmar agora Em Sanctum Então você vai ter que liberar isso aqui, ó Não tem jeito, tá? Então você vai ter que correr aí Ai, capaz Que preguiça Verdadeira É... Uma preguiça, cara Então o fragmento de Arconte Que tava ali Preguiça boa Você vem aqui, ó Cadê o papagaio louco aqui, ó Então esse fragmento aqui, ó Que tava lá no cal Agora Você vem aqui, ó Vem mercadorias brilhantes Tesouro brilhantes, tá? Ó Aí você pega aqui o amarelinho, ó Né? Então a gente tinha isso aqui E ia pra no cal Agora eu venho pra cá Compro aqui O legal Que eu gasto reputação Pra pegar isso aqui Aí eu faço o quê? A missãozinha aqui debaixo, ó Aí eu venho Em vez de fazer missão Eu venho aqui, ó Troco as vocas Pro nosso amigo Lloyd Aqui, ó Ó lá Troca vocas Por reputação Aí eu entrego pra ele aqui Algumas... Deixa eu pôr isso aqui, ó Tá Eu entrego isso aqui pra ele Tá vendo aqui, ó Agora aqui eu vou gastar 30 Eu gastei 30 mil pontos, né? E eu vou resgatar Certo? E nas missões Que temos aqui, ó Eu pego as vocas aqui também De volta, ó E faço a missãozinha aqui, né? Então aqui, ó Célula Netra É aqui que a gente farma, né? Essas missõezinhas aqui Show? Você pode fazer 5 missões aqui Aqui nessa missão Você escolhe aí O seu Warframe Suas armas Se você estiver bem forte Você faz aqui Ou Você gasta só 3 pontos aqui Deixa 2 Aí, só que aí Você tem que estar forte, tá? E aí você tem que estar forte aqui em cima Cadê o nosso Lloyd? Deixa eu pôr aqui O Lloyd tá ali no cantinho Tá O Lloyd aqui, ó Certo? Aí você vem aqui Você gasta 2 pontinhos aqui com ele O que eu tenho essa semana? Tem uma Wisp Legal Tem aqui Rubico Um Basmú Talvez seria legal Ah, e a Glaive E a Glaive Prime Show Fechou Ela destruiu tudo Nossa Vai ficar forte, hein? Nossa, cara Essa semana tá bom pra mim Aí a gente tem aqui Uma Defesa Espelhada Alquimia E Sobevivência Então aqui, ó Como você faz pra ativar essas bolinhas aqui Tá vendo, ó? Não tem, ó Então eu tenho que colocar aqui A Wisp Basmú Aqui pode ser Sei lá Qualquer uma A Seer E a uma Glaive, ó Vamos lá montar aqui pra vocês verem O equipamento nacional Aí vale a pena Gata 2 pontinhos aqui Vamos pegar o nosso Wisp Por isso a gente tem que buildar Infelizmente Os caras fizeram dessa maneira aqui Que a gente meio que tem que buildar tudo, né? Cadê nosso Wisp? Ó, vou pegar o Wisp Certo? Hum, já tô com a Glaive Vou colocar aqui a Glaive Eita Aí eu venho pra apelação, né? Já vou vir com a Glaive aqui Pra dar bicuda nos bichos Quer ver? Não Pode ser isso aqui mesmo Ó, uma buildzinha legal da Glaive, tá, gente? Ó, show Coloquei aqui Forneceram 42% de chance em crítica E seu próximo ataque pesado A Glaive se arremessa Aí ele explode, tá? Aqui ele pediu a Basmú, né? Basmú Basmú Já tá com as forminhas Vou deixar Ó, nem tá muito buildada, cara Vamos colocar aqui uma Nossa, eu nem buildei ela, hein? Não tava nem com os mods Nossa, galvanizado Eita Não tava Vamos colocar aqui em pedagem, vai Depois eu vou dar uma olhadinha Com calma na build Mas vou mexer aqui, tá? Isso aqui é desse build de 2000 e... 20 21 Talvez Quando lançou isso aqui, tá? Ah, Circulva, né? Pediu, né? Cir, né? A Circulva tá aqui Também pediu isso aqui Vou deixar por enquanto assim Depois eu dou uma olhadinha na build, tá? Só pra gente acelerar aqui o negocinho E na nossa wispzinha aqui Vou deixar a sobrevivência E tem aqui ainda, ó Hum... Deixa eu ver se tem alguma outra coisa aqui Vou deixar mais tank ela Deixa eu ver se eu tirei Tá Alcança Deixa eu deixar isso aqui, ó Deixa eu deixar essa buildinha aqui Duração Vou deixar isso aqui, ó Tá? Show? Depois eu dou uma olhadinha com mais calma Isso aqui a gente fez só pra ativar aqui, ó Agora se eu vir aqui no nosso Lloyd Ó, aí as bolinhas estão ativadas, certo? E eu escolho aqui Aqui são os debuffs agora, viu, gente? Eu tenho que deixar aqui, ó Eu tenho que fazer uma vez no normal aqui Certo? E depois que você terminou no normalzinho Você vai ter essa bolinha aqui Pra deixar no Elite Mas mais difícil ainda Só que com isso Você vai preenchendo aqui, ó A nossa ideia é chegar até aqui, ó Nessa base aqui, ó Você não pode falar? Peraí O cara não pode falar, né? O Lloyd Não pode falar Ó O que vai ter aqui, ó Reduzir a duração da habilidade? Pra mim é horrível Isso, você tem que manter Construir uma habilidade Reduzir a sua armadura? Tudo bem Reduzir a munição restaurada Tá, isso aqui não é importante Eu vou usar sempre Só vou usar a Glaive Pra matar os bichos E uso de transferência Para ativar o modo operador O peregrino será bloqueada Uxa Então quer dizer Eu não tenho o peregrino Então, mas eu tenho Mas tá de boa, tá? Sabe por quê? A Wispzinha Eu vou conseguir dar bastante Regenho de vida pra mim Tá? E eu não posso tirar A duração da habilidade E aí vai Tá, o que eu vou fazer? Eu vou desbloquear aqui, ó Eu tenho 5 pontos, certo? Ó, pode perceber que aqui, ó Olha o que interessante aqui Parece uma distância na parte Tá vendo aqui, ó Se você não habilitar Eu tenho mais 2 2 farm aqui embaixo Certo? Como eu vou habilitando aqui, ó E ele vai até embaixo Se eu habilitar tudo Eu só vou pegar Vósforo E não vale a pena não Isso aqui você pega com mais facilidade Tá? Tira 1, pelo menos, tá? Pra não ficar tão difícil E deixa isso aqui, ó Vou desbloquear E sim Tá? Quanto você conseguir aqui agora Eu não preciso fazer agora não, tá? Eu vou montar buildzinha Tudo E aí eu vou fazer isso mais tarde Na livezinha Tá? Agora que se você vir aqui, ó No nosso Bode louco A gente tem o que aqui, ó Sauronetra Sobou 3 Então é aqui Então eu vou fazer Usar 3, né Eu vou fazer 3 vezes aqui De boa Não tem importância Porque eu já ativei lá em cima Depois eu faço lá em cima Show Bom, é isso aí, gente Ah, aproveita isso aqui, ó Se eu sair um pouquinho de Sancton, né Então você viu que agora Eu já selecionei a Wisp, né Mas de qualquer forma Foi uma boa Uma boa Escolha Wispzinha, tá? Olha, forte Pra poder ir mais com a Glaive Prime Aí fica show de bola Tá, eu vou vir aqui, ó Aproveitar que tá aqui Dá uma sapiada também aqui, ó Um fortalecimento Que eu tinha o que? Aqui tinha o Heros Tinha aqui o Corvex E tinha o nosso Oberon Eu acho que nunca bate Isso aqui com o lá em cima Então é tudo bem Isso aqui durante Uma semana Você fica bufado, ó Tá? Eu acho que Não tem nada de importância Aqui pra mim jogar agora Tá? Gasta recurso Mas é uma boa Pra você jogar também aí, tá? Ah, e deixa eu botar também aqui Deixa eu dar uma olhadinha Se eu coloquei algum Fragmentos de Arconte Dessa Wispz Coloquei nela aqui Não coloquei ainda, hein? Ó, e aí eu vou colocar ainda Fragmentos de Arconte nela aqui Né? Que aí a gente A gente forma esses fragmentos aqui, ó Cara Vou pensar ainda O que eu poderia aqui Deixa eu explicar aí um pouco Mais de força nela Que é legal Força, né? Eu tenho quatro forças aqui Tá vendo? Vou colocar três de força Vou fazer uma madura também Dois de erguadura Pode ser, né? Ó, que legal Que legal Vamos fazer aqui, ó Vou colocar força Tô pensando em fazer uma outra coisinha aqui Agora aqui Vou gastar dois de armadura Não seria Eu tô tentando manter aqui Uma breve aqui Vou deixar a armadura aqui Só pra ela poder Ficar mais tanque E a bichinha é tancuda Ó Mais armadura Tá? Ficou estrita de força Tá vendo aqui, ó? E mais Trezentos de armadura Como é que ficou Nossa bichinha lá? Né? Ficou bom Dá pra brincar bem com isso aqui, viu? Meu, isso é muito show de bola, cara Se você tinha um personagem Que você queria jogar aí, ó Como é que ficou aqui, ó? Ó Como é que ficou aqui, ó? Alcance 250 E força 208 Né? Ficou show, né? Aí eu vou ter Eu mude alguma coisinha aí Mas eu vou pensar E fazer uma buildzinha aí Pra nossa wisp Dá pra colocar uma forma umbra também Dá pra brincar Com uma forma umbra, hein? Ela mereceria aqui Uma forma umbra, hein? Isso aqui aí talvez, cara Vamos pensar aqui Falou, gente? Deixa o cláquizinho no vídeo Isso aí Bom form pra vocês aí E boa segunda-feira E lembrando que daqui a oito dias Ah, você ficou até aqui Finalzinho do vídeo Muito obrigado Por fazer a finalzinha do vídeo, né? Deixa eu te mandar aqui um link Pra você assistir nossas livezinhas Ó Na Twitch Tá aí que tem ali Você tem um clã Fazer um sorteio Dá pra jogar junto Abrir relíquia Formar aia Fazer Abrir célula netra Tá? Só com as nossas lives aí Partidas de oito horas De segunda a sábado Não faz sentido esse domingo Eu fiz live Mas de segunda a sábado Pelo menos Segunda a sexta Certeza que eu tô até dezoito A vinte e três horas Jogando a fêmea Falou? Talvez antes disso Jogando outros jogos Mas nosso femezinho Dá dezoito a vinte e três horas Todos os dias aí Falou? Deixa o cláculo no vídeo E um bom form aí Até mais Valeu Tchau